Ô papai, com certeza, eu não fui convidado, igual o cara do Star Trek foi convidado lá, foi de graça lá na nave do outro lá, né? Mas você iria? Eu? É. Amor, eu tenho meio que subir escada rolante, eu vou pegar. Eu ando de avião dopado, se você me encontrar no avião e eu depois não lembrar que você tava, não fica chateado, é porque eu tô sempre muito dopado de Rivotril com vinho. Você tem medo de voar? Ô? Não é normal. De altura mesmo? Total. É? É, eu tenho pavor, avião não é normal, mas apesar de qual é a movida, a explosão não tem atrito, foi feito pra cair, voa na cagada. Eu sempre tenho a sensação que o piloto tá assim, foi aí, né? Que decolou mesmo. Eu sempre tenho a sensação que lá dentro eles estão assim, caramba, essa porra voou mesmo. Você tem a sensação que depois, porque ele dá um embalo e vai. Quando tem um momento que ele dá uma paradinha. Parece que ele dá uma desligada no motor, que ele faz assim, agora vamos na banguela, que vai, bum. Por que ele faz isso? Nessa hora vem um gosto amargo de cu, que você não tem noção, desculpa, eu sou desbocado, perda. Não, fica à vontade aqui, é pra isso. Você tem um gosto amargo, você fala assim, hum, subiu o meu cu aqui, hein? Deu uma perda, nasceu prega nova. Sempre fico preocupado, sempre. Eu não acho normal. Avião não é normal. A aeromoça, que não pode mais chamar, é comissária de bordo, perdão, perdão. Já peço perdão, porque hoje em dia dá merda, um monte de palavra dá merda. Mas comissária de bordo, ela tá sempre com uma cara, né, tranquila, assim. Eu gosto de sentar na frente pra ficar olhando pra cara dela. Porque se der cagasse, der merda... É ela a primeira que vai fazer. Se ela fizer cara de cagada, aí, porque a merda é séria mesmo. Quando eu vejo que toca o telefone, eu sempre gosto quando ela termina com... E guarda. Porque se ela terminar, tipo, ok. Pra mim, já... Oi! Já dá o aviso. Aí, acabou. O que ele queria? O que ele queria? Parece que eu namoro o comissário. Você fica o tempo todo aqui, ó. Teve uma vez que eu tava... Era uma companhia aérea que não existe mais, que era ruim. Ruim. Era horror. Mas não existe mais. De tão ruim... Era tão... Faliu. Tinha dois aviões. Tinha dois aviões, faliu. Mas dava muito apoio pra peça. Aí a gente pegava. E aí, você só tinha que pousar em Guarulhos. Era... A ponte aérea era Galeão-Guarulhos. Então, assim, era fogo. Acabava a peça, tinha uma hora de chegar em Guarulhos. Era tipo isso. E aí, o avião decolou de Guarulhos. Aí, foi assim... Já decolava, fazendo aquele barulho. Parecia que o mundo ia cair. Aí, ele decola. Aí, quando decolou... Eu falei assim... Pô, agora... Eu tô cagado ali ainda. Ainda não tinha descoberto o Rivotril. Eu ia no pelo, né? Depois que eu descobri o Rivotril, amor, piloto... Aí, porra... Fazia pressão mesmo. Tava subindo de segunda. Sabe como é que é? Fusca subindo de ré em rua de... De parede repípedo. Quem já teve... Fusca sabe a merda do que eu tô falando. De frente não sobe nem a porrada. Aí, quando decolou a nota... Hum... Muito obrigado, amor. Muito obrigado. Muito simpático. Muito gentil. Café aqui, ó. É nóis, Dani. Hum, geladinho. Aí, porra... Ouviam... Pá... Quando chegou na nota... Aí, foi... Começou a descer. Tipo, como se fosse de queda livre. E aí, era o moço passando aquele... Ah, comissária. Eu sou de época, gente. Se eu falar era o moço, desculpa. É porque eu sou de época. Não é preconceito nenhum. Aí, pá... Começou a descer. Esburacado mesmo. Aí, eu cheguei a... Segurei a comissária de bordo e falei assim... Não tá descendo muito rápido, não? Ela olhou pra minha cara e fez assim... Tá, né? Conseguiu. Ah, não! Eu falei, porra... A pior reação possível. Quer que eu morra? Aí, depois de um tempo, minha filha até namorou um menino que era piloto de avião. Agora terminaram. O garoto voltou pro Brasil. Mas, é... A mãe dele é comissária de bordo. Aliás, um beijo pra Jane. Um beijo pro Daniel também. E... E aí, ela depois falou assim... Não, é normal. Comissária sorrindo, avião caindo. Eu falei, ô, que legal! Agora que eu quero ver vocês com muita raiva no avião. Mas eu tenho muito medo de avião. Avião não é normal. Mas é só avião ou é altura no geral? Altura geral. Escada rolante. Agora me puseram num hotel que o elevador é panorâmico. Pra quê? Pra quê? Pra quê ver a paisagem? Vai de olho fechado, né? Eu fui com a minha mulher pra Paris. Eu fui com a minha mulher pra Paris pra ir comer num restaurante chique pra caralho. O preço num rim. Agora deixar um rim lá pro cara. E a porra do restaurante, na Torre Eiffel... Na Torre. Sobe aquela porra panorâmica. O assessorista tá rindo dos meus cornos, que eu tava assim, com a cabeça na minha mulher, assim, agarrado. Aí o cara... Tá rindo de quê, caralho? Vou pagar uma grana aqui, tá rindo da minha cara? Toma no cu, porra. Fode. Tá rindo de quê? Ainda bem que ele não entendia. Ó, mas muito engraçado você mencionar isso, porque eu te vi uma vez na minha vida, além de hoje, quando eu era criança, eu te vi. Porra, agora que eu chorei. No Hopi Hari. Ah, sim. No Hopi Hari. Eu fui... Tu tem medo de altura? Não, mas eu, porra, eu moro em Orlando, né? Tem todas as montanhas-russas. Eu vou, gente, eu vou. Eu vou. E se pagar, eu vou. Caguei. Lá, eu diverti o que eu tava ganhando. Eu tava filmando, alguma coisa. Você é com sua família? Hã? Eu tava com a minha família? Então é uma família que a minha mulher não conhece. Desculpa aí, viu? Vamos morrer a conversa aqui. Não, mentira. Deixa eu falar. Não, porque eu acho que a minha mulher tá assim. Eu nunca fui no Hopi Hari com ele. Eu acho que eu tava filmando. Era filme, era filme. Eu não me lembro se eu levei minha mulher e minha filha. Posso ter levado? Ah, levei. Porra, tem tempo mesmo. Tem tempo mesmo. Foi no Parque Aquático, será? Não, foi lá no Hopi Hari. Foi no Hopi Hari mesmo, né? Foi no Hopi Hari mesmo. Foi até meu afilhado tava junto. É, eu vi. Ele vomitou naquele negócio que balança assim, ó. Aqui ele é pra vomitar mesmo, né? Sim. Eu só falaria e falaria assim, cara, tô comendo demais, dá uma vomitada, anda aqui, dá uma gofada e vai embora feliz pra casa. Mas eu ando se pagar. Uma vez um comercial me chamou, aí era no helicóptero. Mô, helicóptero é igual você falar assim, vamos lá de liquidificador? É isso, né? A Aérea sem... Fora, não tem sentido. Porque avião tem asa. Quando tem uma coisa que tem asa, pelo menos tu fala assim, cara, vai com o avião e faz assim. Helicóptero, se der merda, você cai igual um cocô. Não tem. Ele vai tombando. Helicóptero escaralhado, é um erro. Ele é um, você tá voando dentro do liquidificador, parece que tiraram só a copa do negócio do... E você subiu no liquidificador. Então, assim, eu só ando completamente drogado, se você me encontrar, eu tô drogado. Tô também drogado dentro do... Meu Deus do céu. É muito merda. Eu já tô chorando de jeito, a gente nem abriu o programa ainda. A gente tem que fazer ainda a abertura do programa. Isso não tá valendo, caralho? Não, não, tá valendo, tamo ao vivo. Ah, bom, pô. Não, tamo, é que eu tô falando assim, que a gente nem deu o recado pra galera mandar mensagem pra você. Manda mensagem, galera. Faz nossa abertura oficial, ó. Se você quiser mandar mensagem. Leandro, você pode puxar à vontade o seu microfone, tá? Você tá indo pra frente. Eu tô fazendo merda, eu tô indo aqui, né? Você tá indo pra frente. É porque você não fica desconfortável. É, pode puxar, tá? Eu sou torto mesmo. Você pode... Meio empenadinho. E deixa eu aproveitar já e avisar. Fala aí, antes. Mas fala, amor. Vamos, vamos fazer o que a gente gosta de fazer. Que é o nosso flashback. Que é o nosso flashback. Boa. A gente gosta de saber assim. Como pra caralho, hein, Cris? Caralho, ninguém com comida. Eu... A pessoa tá com 18 biscoitos ali. Um todinho. Não, não, obrigado. Não vou mexer nessa merda que vai me dar até uma caganeira. Corta pra antes do Vênus. Não, Cris, fica à vontade. Pode comer, a gente não vai comer. É, caralho. Mas só a vontade. Tem, gente, tem surpresas, tá? Tem surpresa. É uma surpresa pra você. Hoje a gente tá cheio. Hoje a gente tá assim. Olha lá você. Ai, que máximo. Muito legal. Esse foi o Giga Alcão que fez. Qual que é a referência? É uma história, não? É a história da minha mulher. É a história da macumba da minha mulher que eu tinha no show. Que a minha mulher é macumbeira. Eu tenho medo de tudo. Além de avião e helicóptero. Que não é medo, é só lógica. É só uma coisa normal. As pessoas terem medo de avião e de helicóptero. E macumba também. Eu tenho cagarras de macumba, mas desde muito tempo, assim. E casei com uma macumbeira. Eu tô 23 anos casada com uma macumbeira. Minha mulher é da macumba mesmo. Deu certo, então. Não, a macumba dela é boa, firme. Mas, assim, eu tenho cagaço. Quando o santo desce, eu tenho um cagaço. Por que que grita? Por onde entra o santo pra pessoa ter que dar aquele berro? Sinceramente. Se você gritar, a gente tá na boa, a italianidade. Porra, é um susto. Estourei o tímpano dele agora ali. É, agora foi. Mas é triste. Eu tenho muito medo de macumba. Mas aí agora eu já me acostumei. Mas, assim, até porque a referência é essa que eu tinha um set no meu outro show que falava sobre religião. E eu falava... Muito famoso, né? O vídeo. Muito famoso, exatamente. Se eu tivesse feito o desenho, eu teria colocado uma referência que eu nunca esqueço de uma coisa que você falava no show. Não sei se fala ainda hoje. Não sei. Que é eu naveguei. Naveguei. A Samirredo. Aquilo pra mim é... É porque... A atriz já contou isso aqui até. É porque, na verdade, o carnaval é uma coisa meio sem lógica, né? Você vai falar sobre, sei lá, escolher uma... A Cris. Um enredo sobre a Cris. Tem baiana. Índio. Agora não pode mais ter, né? Índio. Parece que agora vai dar merda. É... Índio. Um trem. Egito. Um Egito. Alguma coisa assim e um naveguei. Em algum momento você navega. E o cara que canta... Parece que se não botar naveguei no samba, não vinga. Não passa. Tem que navegar. Aí tem que navegar e parece que a pessoa, o compositor, acha que quem tá ouvindo o samba é ignorante. E tem que repetir, pausadamente. Então, eu naveguei. Naveguei. Eu já entendi que você navegou. Eu entendi na primeira. Você não precisa fazer o jogralzinho comigo. Eu já peguei na primeira. Você falou, navegou. Beleza. Navegou pra onde? E aí... Aí tem os Oxóssi. Tem os... Aí tem o Oxóssi. Isso aconteceu porque uma vez eu fui chamado pra dançar. Pra dançar, ó. Caramba! Eu fui chamado... Não, não esqueci. Eu sou multifacetado. Danço. Mas, na verdade, eu fui chamado pra desfilar numa escola de samba que ia homenagear a Xuxa. Nunca vamos esquecer disso. Xuxa, minha amiga. Te amo. Xuxa, um beijo pra você. Queremos você aqui. Um beijinho da Xuxa. É. Não, eu fiz aniversário há pouco tempo. Ela cantou pra mim no WhatsApp. Hoje vai ser uma festa. Eu tenho essa onda, né? Só isso. Eu tenho uma Xuxa cantando. Hoje vai ser uma festa só pra mim. Aí... Mas a minha filha tem um parabéns muito melhor. De quem? Meu? Eu. Ah... Um dia eu vim com uma bota e duas chupinhas pra... Tem um vídeo que você gravou pra ela falando assim... Oi, má. Você tem um vídeo meu gordo. Agora você tem um vídeo meu magro te dando parabéns. E agora sua filha tá enorme namorando. E eu tô chocada. Eu tô bem velho. Ela me viu criança. Eu tô aqui meio deprimido. Vou sair do andador. Vou pegar meu andador e vou embora. Tem que acabar. Mas aí, rapaz. Eu fui desfilar com a Xuxa. Em homenagem que era a Xuxa, né? A escola depois até desceu. Acho que foi minha culpa. Eu não tô sorte pra escola. Se quiser me chamar, quer descer, me chama pra desfilar. Toda escola que eu desfilo, cai. Aí essa, porra... O enredo era a Xuxa. Aí do nada tinha um trem. O cara me levou no barracão pra conhecer. Falou assim... Esse aqui é o carnavalesco. Esse aqui é o trem que representa a vinda da Xuxa, trazida pelos duendes do sul pra cá. Eu falei, caralho, os duendes trouxeram. É uma coisa meio sem lógica. Todo carnavalesco fala igual o Milton. O Milton, é. Exatamente. E todos estão assim, felizes. Eles têm sempre um enredo pra contar aos sócios, as plantas, a cachoeira. Tem sempre uma coisa que eu falo assim, gente, mas era só a Xuxa. Os duendes. É nave, não é trem. Os duendes trouxeram a Xuxa. Eu falei, não é, não trouxe, não. E aí você tem que fingir que entendeu qual é a lógica daquele carnavalesco. A situação é que eu tenho que lhe dar um... Vamos lá, agora enredo. Volta aí uns índios. Todo mundo fazendo brainstorming assim, muito louco. Todo mundo muito louco, o caralho é quase. E aí, tem uma pessoa que fica dando nota, avaliando o sentido que aquilo faz. Porque as coisas de samba, ela conta uma história. Você vai olhando pra mim assim, ah, legal, cartola. Ué, um Oxóssi, do nada. Ué, um trem. Caraca, por que tem um monte de gente vestido de peixe? Que história? Pede a pessoa contar a história do enredo no final. Não tem lógica. Não tem lógica. Ali aquelas notas, essas notas representam... Notas representam o quê, cara? Notas é notas, é dinheiro. É a corrupção no mundo da Itália que veio pra França através da guerra civil. Caralho, eu estudei mal pra caralho. Esse cara sabe muita coisa, porque fez um link merda. É isso. Parece que você tá... O desfile da escola de samba, parece que você tá zapeando o canal, né? É igual quando antigamente... Você vai vendo vários filmes... Exatamente. É igual quando antigamente a gente queria comer alguém, a gente fingia que se interessava pelo signo, né? A pessoa fala, qual é o seu signo? Aí a pessoa fala assim, libra. Porra, libra. Quero ser toda libra. Aí depois que você comia, falava assim, então, porque eu sou de libra... Foda-se. Não, a gente já transou, tá tudo certo. Agora eu caguei pro seu signo. Não entendo nada de signo. Foda-se. Mas é um pouco assim, né? Tô brincando, tá, gente? Mas era antigamente isso. Ah, leu aquele livro, li, lógico, maravilhoso. Leu porra nenhuma. Deu duas páginas, leu. Mas será que hoje em dia é diferente? As pessoas só não assumem. Não, hoje não assumem, porque se assumir dá merda, exatamente. Eu sou casada há 23 anos, eu não sei mais como é isso. Por exemplo, namorar em aplicativo. Assusta um pouco a hora que separa e se depara... Nossa, ficou cacofônico. Quando a gente separa e se depara com o mundo do jeito que tá hoje, assusta um pouco. Não, eu fui assim, não quero me separar nunca. Imagina. Nossa, é... Fica assim, você sim, você não, você sim, você não, você sim. Ih, uma piroca do nada. Você sim, você não, você sim. Não, você tá sendo otimista pra caralho esse você sim, você não, tá? Porque você não, você não, você não, você não, você nem fudendo. Ah, você nem fudendo, você talvez. Você sim, sem querer, droga mesmo. É mesmo? É assim, gente? Eu nunca vi. Nossa, é desesperador. Eu nunca vi. O que eu conto? Quando eu fui comprar remédio numa farmácia no Japão. É óbvio, sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez. E eu lembro que quando você contou, eu falei assim, pelo amor de Deus, leve isso pro palco. É porque essa história, ela começa bem antes do Japão. Não tem problema, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu vou te contar, a história na verdade é o seguinte, a minha mulher não fala, a minha mulher fala português e foda-se, aonde ela estiver, mandar ela pra Rússia, ela vai falar, oi, tudo bem, que não põe. E a pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se. E tudo, vai tratá-la muito bem. E eu sou aquele, pra caralho, eu sou aquele que se esforça, eu vou pra Itália, eu falo, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Minha mulher fica assim, merda. É, merda. Aí eu fui mais uma vez pra Paris, e aí eu queria, porra, impressionar a minha mulher, eu falei assim, como é que eu falo água? Aí eu perguntei pro cara, eu falei assim, hã. Falei, porra, tirei um ano, falei assim, chegamos no café da manhã, eu falei, amor, uma água. Aí a minha mulher quer, eu falei, se for player. Aí o garçomuio, eu falei assim, hã, hã. Aí o cara fez, pardon. Aí eu falei, hã. Aí o cara, pardon. Aí eu falei, hã. O cara nada, eu falei, inglês. Aí o cara, yes, water, ah, o cara, ah, lê, lê. Aí eu falei, ah, agora eu não erro mais, porra. Traga o pilaço pra caralho. No dia seguinte, desci, falei, água, né? Se for player, lê, o cara. Pardon, eu falei, porra, água, caralho. Água, porra. Não é lê, não é ô, que porra que é? Porra, aí eu fiquei puto. Aí a minha mulher falou, tá vendo? Se tiver um pouco indiferente, não entende, mano? Fala português, que eles entendem. Aí, porra, dali tem uma outra situação, aí a minha mulher sempre debocha. Porque eu chego no lugar, eu fico falando, falando assim, ah, oui, merci. E o caralho, a minha mulher fala assim, tchau, obrigado. Juro. Sai do lugar, tchau, obrigado. Tô de bom, bem. É, tipo assim, um beijo, tchau. Minha mulher uma vez dentro em Los Angeles, ela assim, só um minutinho, que eu já vou, eu vou ali fora só pegar com o meu marido o cartão e já volto. E minha filha do lado dela assim, mãe, é uma chinesa, era aquela chinesa, a gente tava em China e tal, ela comprou no guarda-chuva. Só um minutinho que eu deixei meu cartão com o meu marido, eu falei assim, a mulher não fala nem inglês, nem português, e chinês, ela fala coreano, sei lá o que ela fala. E minha filha assim, mãe, a mulher não entendeu nada. E a mulher falou, olha, 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 e minha mulher foi lá, pegou o negócio. E a mulher falou, caralho, mamãe, eu falei português, cara. A gente precisa de um programa de viagens da sua mulher. A minha mulher, a gente precisa disso. Aí, aí eu fui pra Alemanha com ela, pousamos em Franco, e eu sou aquele cara que eu sou desesperado, então assim, a esteira tá aqui, eu já odeio andar de avião, então eu saio do avião completamente topado, porque eu tô com o meu rivotril. Eu tô rã, aí, mas eu quero ir embora do aeroporto. Não é exagero. Não, não é exagero. Eu fico assim, ó, na esteira pra minha mala sair logo, porque eu sempre acho que assim, deu merda, agora não veio a mala, nesse, nesse não veio. Aí eu fico assim, minha mala, caralho, fica ali, né? Parece que, hum, merda, caralho, porra, tá vindo de todo mundo, tá vindo da minha. Nesse dia não veio, em Franco, não veio. Minha mala da minha mulher. E a minha mulher, ela podia trabalhar, tipo, sei lá, na guerra do Iraque. Vinha uma pessoa sem braço, ela fala, bota um pandejo aí. Minha mulher, a sensação que eu tenho que ela fumou um baseado no nascimento, e tá na onda até hoje. Pandemia, comendo solto, eu desisto, zero. Pandemia, eu tipo, caralho, meus trabalhos tão todos juntando pro outro ano, porra, caralho. Desesperado, minha mulher, assim, pô, o que que fazer, né? Nessa hora, você quer alguém pra ficar desesperado com você. E a minha mulher, simplesmente, ela não, ela se recusa a ficar desesperada. Porque perto do desesperado, a pessoa calma, dá mais desespero. Dá mais raiva. Dá raiva, dá raiva, dá raiva. Ela pode ser aeromoça, como se era de bordo. Minha mulher, total. Minha mulher, antes de decolar, ela já dorme. Senhoras e senhores, estamos caindo. Exatamente. Olha, a asa caiu, mas tá tranquilo. Um tanto, gente, olha, só protege os olhos, que pode vir um vidro. Minha mulher deve ser essa que vai falar. Bota a mãozinha. Põe a máscara e põe a mãozinha. A minha filha criança, uma vez, indo com o dedo na tomada, assim, eu falei, a tomada, porque eu sou desesperado em qualquer setor da minha vida. Em qualquer setor da minha vida. Desespero com o filho, sou preocupado, me ligue. Ela falou, o que que foi? O que que tá acontecendo? Hein? Tá tudo bem? Não me atendeu por quê? Já está sequestrado? E minha mulher, não. Minha mulher falou assim, calma, amor. Eu tava no banheiro, cagando. Aí eu falei, ah, tá. Não atendeu o telefone? Ela falou, eu tava cagando, sabe? Essas coisas assim. Aí minha filha, indo com o dedo na tomada. Aí eu, dedo na tomada. Deixa. Vai tomar o choque, não vai mais botar. Minha mulher é essa pessoa. Vai tomar um choque só, é vida que segue. Eu falo, tipo, caralho. Aí a gente, em Franco, voltando pro avião, só não conta a história do Japão. Tá bom, tá bom. Aí, porra, minha mala não saiu. Eu falei, amor, já desesperado. Nossas malas não saíram, ela. Falar com a moça da companhia ali. Aí tinha uma alemã da Lufthansa. Desculpa falar a companhia, mas da Lufthansa. Uma cara que não trepava há anos. Uma cara de raiva do mundo de estar ali. Porque a pessoa que trabalha no lugar onde as pessoas vão reclamar, deve ser chato pra caralho. Ninguém vai feliz conversar com você. Oi, tudo bem? Tô felizassi, mas a mala não veio, hein? Tava querendo desfazer dela. Não, a pessoa já chega puta. E ninguém vai também pra dizer que a mala veio. Porque a mala veio é obrigação. A mala veio do caralho, hein? Ó, eu vim aqui só pra te agradecer aqui, ó. Parabéns, não. Sua mulher já tá puta. Sete horas da manhã, em Franco, um frio do caralho. Ela tá ali assim, ó. Aquela cara de cu aí eu falei. Falei, alemão nem arrisquei, né? Aí eu já cheguei e falei assim, inglês, a mulher, dá. Já fiquei puta. Porque se fala inglês, por que que respondeu em alemão? Dá. Eu falei, então. My luggage, minha mala, pra quem não fala inglês igual a minha mulher, is not here. Ah, minha mala não está aqui. Aí a mulher, moment, um momento. Ok. Aí ela foi no computador. Ah, eu descobri que ah, é fudeu em qualquer língua do mundo. Ah, é fudeu. Ah, é fudeu. Ah, eu falei, fudeu. Aí eu falei, já fiz um quê? Na hora já mandei um quê? Aí a mulher, your luggage is not here. Eu falei, eu sei que not here. Porque se a luggage tivesse ria, eu não estava ria. Você está entendendo que eu só estou ria porque luggage não está ria? Cadê luggage? Ela olhou, estava na China. Aí eu falei, quê? Porra de China é o cara? Mas arrumei uma merda. Dia seguinte, estava na minha porta do quarto do hotel com um bilhete pedindo desculpa da Lufthansa em português. Você olhando, gostaria de me dar, pedir desculpa. E eu falei em português, a mulher entendeu. A alemã abriu um olho desse tamanho e entendeu. E a minha mulher, tipo, olhando para o lado do hotel, olhando para o lado do hotel, você aborreceu, amor? Eu falei, me aborreci. Minhas cuecas, caralho. Eu era desse tamanho. Tem noção de dificuldade para achar cueca para mim? Eu era desse tamanho, com todo respeito. Porra, não é fácil comprar roupa na Alemanha para um... Não é fácil. Tinha que achar o seu chucrute lá e andar igual aqueles caras. Porra, para poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí eu fui fazer show no Japão. Aí eu cheguei no Japão, já estava marombeirinho, tinha acabado, de operar, estava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto. Não tem academia, vou malhar no quarto. Aí comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui na coluna. Uma dor do caralho, aquela que você respira, dói, respira, dói. Falei, puta, tem show hoje à noite, eu tenho que estar bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tu olha para a tirinha, não precisa nem perguntar para o médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio apontando para o lugar que dói, para a vértebra, que você precisa ter um remédio para a vértebra 12. Exatamente, em vermelho, com o cara botando uma seta assim. Cheguei no Japão, vai ser a mesma coisa. Japão é foda, né? Japão é tecnologia, os caras tem robô, e o cacete. Japão, eu vou tirar onda. Aí cheguei na farmácia, tudo em japonês, assim, eu falei, caralho, que merda, não vou conseguir. Aí tinha um japonêsinho, e estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, assim, nós moramos no Japão, estão felizes. Claro. Aí eu falei assim, aí, 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 eu falei, inglês? Aí o cara, não, não, feliz, eles dizem que não rindo. Aí eu falei, é, aí eu falei, caralho, não fala inglês, eu falei, aí eu comecei a dizer melhor, ó, eu, eu estava, ah, do nada, ah, ah, aí, ah, até agora, ah, tem algum, ó, pra, que tirou pra você. Você fez isso. eu fazendo o assessor do Bolsonaro total pro cara, aquele cara do lado, do Bolsonaro. Aí, ai, meu Deus do céu, aí, tá, aí o cara, aí o cara fez assim, ah, falei, eu sou bom pra caralho, eu sou engraçado na mímica, tirei onda. Imagem a seco, porra, comigo mesmo, falei, pô, o japonês me entendeu, aí ele foi lá dentro, volta com uma caixa de remédio, todo em japonês, me entrega, ah, 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 isso aqui, isso é universal. Dois. 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 Doze em doze horas. Dois. Aí eu falei, porra, menos em romanos, né? podia ser cinco, exatamente. Aí o cara, dois, aí eu falei assim, pô, rai, aí, rai, aí o cara, rai, aí o cara foi lá pra pagar, aí eu falei assim, mas peraí, peraí, é dois de uma vez, ou é um a cada doze, doze horas? Aí eu cheguei pro cara, rai, aí o cara, rai, aí eu falei, rai, aí eu disse, de novo. rai, rai, aí eu falei, achando que você tinha me ensinado, japonês, eu falei, não, é rai, ok, já entendemos. Agora é rai, rai, ou é rai, 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 e o japonês ficava horas assim, rai, eu ficava assim, tá, já peguei essa parte aí, mas quer saber se é, hã, aí pá, ah, 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 eu falei, foda-se, tomei dois no morrito aqui, melhorou a dor, consegui fazer meu show, mas eu sou essa pessoa, eu vou pra Itália, eu falo espanhol, eu vou pra Espanha, eu falo italiano, uma vez eu tava na Espanha, cheguei e falei assim, financeira, aí eu falei, ah, crente que tava arrasando no espanhol, aí eu chego na Itália, eu não ia te interromper na hora, obviamente que você tava falando, mas você falou aquela hora assim, ah, porque você tem que chegar e conhecer o público e tudo mais, e eu tava comentando aqui com você em off, que quando eu fui em uma das suas várias estreias de temporada em São Paulo, aconteceu uma coisa muito curiosa, quando você chegou, que você não conheceu o público antes, e aí aconteceu um negócio, e aí você lembrou de outras histórias, então vamos nessa, que daí você conta as outras coisas. Mas eu sou o rei do furo, é porque essa história que você lembrou, que eu já te contei, essa eu vi pessoal, essa você tava? Eu vi pessoalmente. Do menino do braço? Sim. Ah, eu não sabia. Eu tava pessoalmente, porque depois a gente ainda foi pro camarim, a gente ficou chorando, foi, é verdade, com a galera toda lá. É porque na verdade é o seguinte, eu sou esse cara que eu mexo muito com a plateia, né? Eu digo que a plateia tá na sala da minha casa, então eu sou meus amigos e a gente vai, aliás, em janeiro eu tô estreando aqui em São Paulo, meu show novo, é Nossa Família, tá? Só avisando. Janeiro, fevereiro e março no teatro é o Dourado, já fica sabendo aí, já fica a informação. Caramba, tem muita coisa, né? É, graças a Deus. Bastante coisa vindo. Então aí, assim, eu sou esse cara que eu saio mexendo com a plateia, mas é isso, o humor ele é muito vivo, né? E eu sou o rei da gafe, eu sou o rei do furo. É capaz de eu estar fazendo aquele... Conhece aquela piada do cara na cadeira de roda? Isso é uma pessoa com cadeira de roda, que eu sou essa pessoa, assim. Tô falando isso porque já aconteceu. Tá? Só pra você saber. Aí, é. E dessa vez era assim, tá na plateia, e aí eu sempre brincando com a plateia, como é que é teu nome? Não sei o que, eu vou contar uma história. E aí o cara tava assim, encostado na menina, assim, tava encostado na menina, assim, como se tivesse abraçado nela, assim, né? Aí eu falei, vem cá, vocês são namorados? Aí o cara falou, some sim. E ele encostado na menina, assim. Ah, bom, porque se não fosse, você ia mandar a segurança tirada aí, que tu tá aí agarrado nela. O cara falou assim, não, não tem o braço. E levantou, só tinha, aqui ó, ele não tinha o braço aqui. Aí eu fiquei assim, porra, irmão. Que merda. E o cara começou a rir, eu falei, pelo amor de Deus, eu não vi. Irmão, levanta, mostra pra todo mundo que você tá rindo, que você entrou na brincadeira junto comigo, pra não ficar chato. Aí o cara levantou, ficou só aquele catuco assim, botei. Com todos os respeitos, o pessoal que tem catuco, não tô debochando, mas aconteceu. Não, mas ele foi maravilhoso na hora, deu risada pra caramba. Ele só não aplaudiu, motivos óbvios. Não, mas eu lembro, eu lembro perfeitamente, que assim, quando você falou, o teu primeiro, foi o mesmo segundo de susto, assim. Na merda. Caralho, deu pra ver na tua cara o caralho. Aí o cara começou a rir, você falou, não, agora tu vai levantar, pra mostrar pra todo mundo que tá rindo comigo. Não, e aí assim, como o stand-up, o show é uma coisa viva que eu uso muito na plateia, então eu já tomei várias ratadas assim. E a mulher que dormiu no seu show? Então, a mulher o tempo todo assim, fazendo show, a mulher assim, cara, eu puto pra caralho, porra. Pode ter um milhão de pessoas assistindo, tem um dormindo, você faz pra aquele. O comediante é carente nesse lugar. Tem um cara que não tá rindo, você já fica puto. Por que que tá todo mundo rindo, menos esse merda não tá rindo. E essa mulher assim, a primeira fila assim, Falei, filha da puta, eu tô dormindo o show todo, cara. Aí acabou o show, falei, queria agradecer a todos, inclusive essa senhora aqui que dormiu o show todo, ela sossega. Mas assim, secou ela. Falei, e aí, gostou? Ela não via? Eu falei, a porra. E aí, a única coisa que a gente resolveu comigo, eu falei assim, cara, para, pelo amor de Deus, que eu vou tentando resolver e eu vou piorando a situação, muita coisa. A minha mulher, fala assim, chega, 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 passou um pouquinho. Vai, chegou. Eu falei, você tinha que ter parado umas três frases antes. O limite está aqui, será que? Ué, uma vez, eu ia viajar e aí, eu fui numa loja de malas. Tava assim. Contam essa, irmão? Se ele já teve essa reação. É, porque essa história é muito escrota. Eu entrei na loja de malas para comprar, lá no centro do Rio. E aí, eu estou aqui, de estraidão. Comprar a mala, viajar. Ah, tipo aqui. Aí, estou olhando a mala, estou vendo um cara atrás de mim assim, essa mala é Tecoro. E eu, porra, odeio quando estou olhando as coisas, as pessoas ficarem me dizendo preço. Deixa eu olhar, né? Essa outra mala é bem resistente, é Galalitzi, é um plástico. Eu não estava olhando. Essa mala, ela tem multi-rodas. Aí, eu falei assim, irmão, pode falar em português comigo, que eu não sou americano, não. O cara, não, eu tive um derrame. Quando eu olhei... Ah, não, Rassum. Rassum. Juro para você. Quando eu olhei, o cara teve um derrame, nitidamente, antinomio. E eu, por que que eu falei? Não precisa falar em inglês comigo, não. Da onde que eu tirei que o cara achou que eu era americano? Sim, primeira coisa. Eu costumo dizer que é um demônio que se aposta de mim nessa hora, fala assim, fala merda, fala merda, fala merda, fala merda. Tem um neurônio, um neurônio. que ele dá uma merda lá dentro. Eu falei, por que que eu achei que o cara achou que eu era americano? Eu sei que ele disse assim, ih, foi mal, eu saí correndo dentro da loja. Como? Você vazou? Você vazou? Não, vazei, foi mal, cara, foi mal, eu saí correndo da loja. Que merda, por que que eu falei isso? Era só não ter dito nada. Era só o teu olhado. Por que que eu achei que o cara achou que eu era americano? Eu digo, a pessoa sai do chão, a pessoa sai do chão, o demônio tira ela do chão, pra me prejudicar, sem brincadeira. E as coisas acontecem comigo de forma, uma vez eu fazendo uma peça infantil, início de carreira, tô aqui pra entrar em cena, tenho medo de macumba, já falei, tenho medo de macumba. Tô aqui em pé, ó, pra entrar em cena. A atriz do meu lado começa assim, hum, e eu, o que que foi? Ela, ai, agora não. O que foi? Ai, é que eu sou médium. E do meu lado, antes de entrar em cena, tá vindo a minha pombageira, e, e, riou o santo do meu lado, eu não sabia o que fazer, eu ficava assim, vai nós, senhores, as antigas, vai nós, pede, pode ir embora, ela tem que entrar, só não pode voltar daí. Eu comecei a conversar com a entidade, juro pra você, eu entendo que a senhora tinha que entregar, dar uma mensagem pro meu cavalo, eu falei, não vi onde a senhora. Estacionou o cavalo, o cavalo, depois eu descobri o que era o cavalo, que ela tá fazendo o beijo, hum, e a menina tinha que entrar, era, era, acho que era, não é que era, cinderela, ela fazia uma das pretendentes, eu falava, ela disse, que é essa cena aí, eu falo com ela, o que a senhora falou, do cavalo dela, onde guardou, e não sabia, e aí a menina voltou, ah, ah, eu não consigo entrar agora, eu entrei, dando uma fala qualquer, ah, a fulana já está vindo, ah, 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 e a menina lá atrás, dando água pra ela, assim, levantar água na cara, e o cara assim, dá de boa, já foi, a entidade já foi, que ela vai poder entrar, juro pra você, eu disse, caraca, que situação merda é essa aqui, e ela, ah, agora, hum, hum, e eu, e eu sabia, aí eu falei pra minha mulher, falei, amor, a mulher baixou o santo, e aí eu comecei a rezar o pai nosso, ela, é uma cumba, Leandro, rezando o pai nosso, tu deixou a Maria Padilha bem puta, da vida, eu falei, porra, mas vamos ver, fazer o que? A única oração que eu conhecia, eu falei, Maria Padilha que tá não sei aonde, vai embora pra sua casa, deixa a minha amiga entrar em cena, não, deixei o santo vir, tu falou do cavalo? Falei do cavalo, aí minha mulher me explicou, ela queria o cavalo da outra, ela não veio ao cavalo, acho que ela deve pegar um táxi, eu não sei, aí eu, não, o cavalo é a pessoa, que recebe a entidade, mas ali era a hora de receber a entidade? Desar, desar, ou conta aquela do parque aquático, ah, do parque aquático, eu contei no, 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 no Fábio, que era isso assim, a minha carreira, eu era o, como o Robson falou, né, ah tá, eu era o atá, e aí era essa coisa, eu começava a fazer sucesso, assim, em algumas coisas, aparecendo uma coisa ou outra, mas as pessoas não sabiam o meu nome, eu me lembro uma vez que eu tava dentro do avião, eu era muito confundido com o Otávio Miller, muito, o Otávio Miller fazia, desde Vale Tudo, as pessoas acham que eu tenho mil anos, né, como o Otávio, que tem mil anos, mas, não, porque a pessoa fala assim, porra, adorei você fazendo Vale Tudo, eu falei, porra, Vale Tudo, eu era criança, ela dizia que o Otávio não vale tudo, as pessoas guardaram aquela imagem do Otávio Miller, achavam que eu parecia com o Otávio, e realmente a gente se parecia, quando eu tava de barba, e ele também, e eu tava mais gordo, parecia, porque ele continuou gordo, te amo, irmão, aí, porra, eu fui fazer uma peça em Fortaleza, e eu queria, porque queria, sim, eu não era ainda conhecido, era recém casado com a minha mulher, minha mulher fazia peça como atriz também, que a minha mulher é atriz também, aí, e a gente fazia peça junto, e o Reginaldo Faria fazia peça, Faria e fazia, e aí, aí eu falei assim, pô, Reginaldo, muito boa essa, vem comigo, e aí, ele promete rúbido, caramba, aí o Reginaldo falou assim, pô, Reginaldo, a gente quer ir lá no Beach Park, mas, porra, consegue a gente ir de graça lá, que é carão, aí o Reginaldo, não, beleza, fala pro produtor lá que eu vou também, eu falei, Reginaldo, aí o cara ligou pro produtor lá do Beach Park, falou, Reginaldo Faria tá querendo ir com o elenco da peça dele, que tá aqui em Fortaleza, aí no Beach Park, aí o cara falou, tranquilo, vou mandar um carro buscar, mandou uma limousine Del Rey, nunca vamos esquecer, era uma limousine Del Rey, transformada numa limousine, pra gente, e quando chegou lá, o Reginaldo falou assim, pô, não, não tô me sentindo bem não, aí tipo assim, não tinha mais ninguém famoso, era eu, a minha mulher, a galera, tipo, da técnica, e aquela limousine, que era pro Reginaldo entrar, eu falei, Reginaldo tá com dor de barriga, ele não vai poder ir, o motorista já entrou meio puto, tipo, ah tá, entramos no carro, eu falei, cara, vai chegar lá, vai dar uma merda, porque o cara vai mandar a gente pra aquele lugar, vai botar a gente pra fora, o que eu chamei o Reginaldo, o cacete a quatro, quando abriu a porta da limousine, que tinha um, toda aqui assim, os bonequinhos do Beach Park, esperando, pá, pá, bandinha, o caralho a quatro, que abriu a limousine, eu falei, caralho, e agora, o cara vai esperar o Reginaldo, eu faria sair, eu já saí do carro, assim, oi, em direção, o cara falou assim, Otávio Miller, que prazer te receber aqui, eu falei, cara, o prazer é todo meu, tô muito feliz de estar aqui, mas o Reginaldo passou mal, tudo bem, o importante é que você veio, com a sua família, com seus amigos, tudo de graça, eu passei, uma tarde inteira, e de repente a sua esposa era casada com o Otávio Miller, do nada, pra ela, Otávio Miller até o final, então não só podia me chamar de Otávio, era camarão de graça, era whisky, tudo, tinha um negocinho de botar a mão, assim, no final, botei, assinei, Otávio Miller, tá lá, falei, ela deve ter jogado para o quebrado, qualquer coisa, eu sei, tirei foto com os bonecos lá, pro cara botar no mural, aí, quando passou tudo isso, depois eu fiquei amigo do Otávio, encontrei com o Otávio, falei assim, o dia que você for no Beach Park, você vê uma foto minha, escrito Otávio Miller, aceita, ele falou, eu nunca vou em parque aquário, acho que eu não gosto, eu falei, então tá ótimo, lá no Beach Park, eu sou o Otávio Miller, tá, eu contei essa história, aí contei no Fábio, ele adorou, até o Otávio morre de rir, depois disso, você voltou lá como Leandro? Nunca mais voltei, então fica aqui, a oportunidade do Beach Park, me chama, me chama que eu vou, me chama que eu vou, hoje eu já tô cabendo, até nos escorrega aí, vai ser tranquilo, não vou estar lá, não vou dar problema para ninguém, mas era muito bom, para que eu acho que era bom, mas depois é isso.